Eu descobri algo tão bom que me apetece partilhar Cabe o poder de super-herói, força para não parar É a missão que eu vou, a que o herói eu sou A fruta faz-te bem bom, brinqueta tu também Vou-te contar qual é o segredo da esta ilustre assim Talvez em ti, consegues ouvir, algo a mudar em mim A fruta tem mais pouco, a saúde é melhor Oh, a fruta faz-te bem Oh, qualquer dia ou hora, podes ser o herói agora Tu também vou te ensinar, só vai sempre cantar Oh, a fruta faz-te bem bom Oh, a fruta faz-te bem bom Oh, a fruta faz-te bem 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 bom Oh, a fruta faz-te bem bom É bom comer carne e peixe sem medo Se quero ser forte, é esse o segredo Massa, arroz, puré para dar energia Legumes, verduras, duas vezes por dia Sopa nem se fala, é fundamental E fruta matura, sempre essencial Eu não sou palerma E sei muito bem Se quero crescer, tenho que comer Mas não é igual comer bem ou mal Eu não sou palerma E sei muito bem Se quero crescer, tenho que comer Mas não é igual comer bem ou mal O pequeno almoço tem que ser sentado Leite, pão, manteiga e bem mastigado E ao lanche também, não há confusões Tenho que comer quatro refeições As batatas fritas, as comas, as pizzas Em dias especiais e nunca demais Eu não sou palerma E sei muito bem Se quero crescer, tenho que comer Mas não é igual comer bem ou mal Eu não sou palerma E sei muito bem Se quero crescer, tenho que comer Mas não é igual comer bem ou mal Eu não sou palerma